Isso foi um fazendeiro que me ensinou o melhor inseticida E para começar, em um recipiente nós vamos adicionar 500 ml de água Um sachezinho de 50 gramas de cravo da Índia Vamos levar ao fogão e deixar até subir fervura E quando subir fervura, nós vamos trocar de recipiente E vamos deixar ao lado até ficar morno Quando ele já estiver bem morninho, nós vamos adicionar 4 colheres de sopa de vinagre de álcool Vamos dar uma leve misturada E logo em seguida, nós vamos adicionar algumas pedrinhas de naftalina Aqui vou adicionar aproximadamente 5 Vamos deixar descansando mais um pouco E para finalizar, nós vamos adicionar 4 colheres de sopa de detergente Aqui estou utilizando o neutro, mas pode ser qualquer um Vamos voltar a misturar tudo isso muito bem E depois de tudo estar bem misturadinho, vamos passar toda a nossa misturinha para dentro de um borrifador Se preferir, pode deixar um pouco de naftalina e cravo da Índia dentro do borrifador Para assim ficar mais potente Aqui o meu borrifador parou de funcionar, mas é só você aplicar no local desejado Ele vai afastar qualquer tipo de inseto de perto da sua casa Podendo ser aplicado em móveis e até mesmo no seu quintal, no chão e paredes E depois de borrifar todo o produto, não é necessário lavar Vai afastar formigas, baratas, aranhas, qualquer tipo de inseto E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha Eu espero que tenham gostado Um forte abraço e até a próxima!